Números da Covid estão inalterados em Oswaldo Cruz em relação a ontem. Nada mudou, segundo a Vigilância Epidemiológica. Hoje, inclusive, houve a Conferência Municipal de Saúde, aliás, a segunda, a primeira no pós-Covid, lá no SESC Senat. O município, nesta terça-feira, não teve novos casos de Covid, nem mudanças no quadro da doença. O total de doentes está mantido, desde o início da pandemia até agora, em 4.602 contaminados. Os óbitos, 119, recuperados 4.483, ninguém em isolamento domiciliar e nenhum suspeito também. Descartados, 4.436. Na Santa Casa, segue internado aquele paciente de Sagres, que desde domingo está na UTI. Foram aplicadas hoje aqui no município. Nenhuma vacina de primeira dose, 25 de segunda dose e 75 em terceira dose. Vacinômetro aponta que Oswaldo Cruz tem 56.450 doses aplicadas até agora, 26.596 em primeira dose, 25.216 em segunda dose, 3.918 em terceira dose e mais 721 pessoas em dose única, números da Covid aqui no município de Oswaldo Cruz. em terceira dose. Por mais, no município de Oswaldo Cruz. Amém.